do Thiago Paes para encerrar este dia de muita emoção no vôleibol no Campeonato Brasileiro de Seleções. É você, Thiago. Hoje começou um pouquinho mais tarde, em virtude dos jogos que já começaram a atrasar na segunda rodada. Então, já vou pedir para abrir a câmera aqui para a gente mostrar os nossos convidados de hoje. Hoje eu tenho o orgulho de estar recebendo aqui o Charles, que é técnico da equipe de Goiás, e também estou recebendo aqui o Paulo Vítor, atleta da equipe. Eu convidei o Charles aqui para vir ontem, não deu certo, não é, professor? Hoje, enfim, deu certo. Eu também estou aqui no meu lado esquerdo com o professor Macario Seco, ele que é técnico da equipe do Espírito Santo, e também estou lá com o Luca Ferraz na minha ponta esquerda. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, vai bater um papo bem bacana. Eu vou passar aqui, então, o microfone para o Charles dar o boa noite dele lá para o pessoal de Goiás. O pessoal está assistindo lá, professor? Você falou para a galera lá que ia vir no programa? Com certeza falei. Boa noite a todos os telespectadores. que Goiás é uma audiência muito grande na CBTV e que esse Campeonato Brasileiro está sendo muito grandioso, muito alegre para a gente, com grandes surpresas. Muito obrigado, boa noite. E que nós possamos continuar com essa audiência maravilhosa dentro desse Campeonato Brasileiro, que amanhã tem uma rodada importante para nós. Vamos fazer um jogo especial contra Brasília, para tentarmos mantermos aí na quinta colocação, que é o nosso objetivo principal dentro desse Campeonato Brasileiro. Tá certo, muito obrigado, professor. Charles, vamos lá então com o Paulo Vítor. Paulo Vítor, boa noite para você. Boa noite. Obrigado pela sua presença. E eu queria começar perguntando, como é que foi o jogo de hoje? Apesar da derrota aí, vocês fizeram um grande jogo contra a equipe do Rio de Janeiro. Como é que está o sentimento aí da rapaziada de Goiás? É sentimento de dever cumprido ou ainda vão em busca do quinto lugar? Então, o objetivo principal foi cumprido, que era a permanência na divisão de elite do vôleibol. E fizemos um grande jogo hoje, conseguimos levar o primeiro set. O time caiu no segundo, foi caindo no terceiro, caiu no quarto e não conseguimos a vitória. Mas o Campeonato não acabou e está todo mundo no pique ainda para conseguir o quinto lugar, em busca do quinto lugar. Está certo. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí dos cruzamentos de amanhã, que definiram aí os semifinalistas do Campeonato Brasileiro de Seleção em 2015. Vou passar aqui para o Macário. Vou pedir para o pessoal alcançar o microfone aqui. Macário, dá meu boa noite para você. Você topou o meu convite aí de cima da hora. que a gente não estava, estava meio assim se ia ter o programa ou não, por causa do jogo de São Paulo, se ia para o tiebreaker ou não, mas o Macário topou o convite e veio. Professor, muito boa noite. Gostaria de te perguntar aí, está satisfeito com o desempenho da equipe do Espírito Santo? É, satisfeito eu não estou, de certa forma, porque nós esperávamos permanecer na divisão de elite do vôleibol nacional, mas viemos para a competição desfalcado, viemos sem três atletas e isso aconteceu há uma semana de viajar, mas consegui agora, no final da competição, arrumar a equipe e hoje a equipe já foi mais aguerrida, já conseguiu jogar melhor taticamente e conseguimos a vitória sobre a equipe de Pernambuco, que é uma equipe muito competente, durante a competição aí tirou sete de Minas, então o que eu tenho a dizer é que o objetivo maior é ficar em nono para que a gente já consiga um chaveamento melhor na primeira divisão do ano que vem, para que a gente possa subir de novo para a divisão especial, onde é o lugar do nosso estado. Está certo, vamos passar então lá para o Luca Ferrari, que esteve em quadra nessa partida. Luca, amanhã vocês têm o Ceará pela frente, devem ter assistido o jogo ali. O Ceará é uma equipe que cresceu muito durante a competição. Como é que está aí a preparação de vocês aí para esse confronto aí decisivo? Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite. Certamente, a equipe do Ceará é uma equipe muito forte, muito competente, inclusive o nosso primeiro jogo foi contra eles, a gente conseguiu tirar dois sets deles no começo, e eles vieram com tudo para cima, fizeram ainda, deram a volta por cima e conseguiram ainda ganhar da gente. E a preparação é estudar, é estudar os movimentos, os golpes e tudo mais, e com tudo para cima. Como se diz, é a nossa revanche. Está certo, então, para começar, nós comentávamos um pouquinho sobre as partidas, então vamos ver aí imagens do primeiro jogo do dia. Daqui a pouquinho a gente vai ver, então, as imagens dos jogos de hoje, para a gente começar a comentar aqui com os nossos convidados como é que foi a rodada, como é que está aí os próximos confrontos de amanhã. Charles, como é que foi lá a preparação da equipe de Goiás? Como é que aí a equipe se preparou para vir aqui para o Brasileiro de Seleção? A gente sabe que tem uma dificuldade muito grande, que alguns atletas jogam em equipes de outros estados, então, tem aquela dificuldade para reunir a equipe um mês antes para fazer um bom treinamento, né? Como é que foi a preparação de vocês lá? Olha, a nossa preparação foi uma preparação curta, justamente por esse problema que nós temos enfrentado, de sermos o estado exportador de atletas, principalmente para São Paulo. Então, a nossa seleção basicamente tornou um full time 15 dias, e com os atletas vindo de São Paulo de férias, e aí conseguimos fazer alguns amistosos, oito amistosos, viemos para cá com a base boa do SESI, dos jogos que nós realizamos lá, e conseguimos fazer um bom campeonato, fazemos um entrosamento legal da equipe, e aí a gente conseguiu esse resultado que tanto esperávamos. Então, vamos lá, então, para as imagens das partidas de hoje, começando aí pelo jogo entre Ceará e Amazonas, que abriu aí esta quarta rodada. O Ceará venceu essa partida aí por 3x7x2. A equipe do Ceará, como eu já disse aqui no começo do programa, vem numa crescente muito grande, né, Macario? Seis da manhã vão ter o Ceará. Avalie aí, me diz uma qualidade dessa equipe cearense, que você acha que vai ser a grande dificuldade que você terá amanhã. A equipe do Ceará é uma equipe que tem bastante volume de jogo, a gente vai precisar de sacar bem e ser eficaz nos nossos ataques, e ter paciência para jogar com eles. O que nós não tivermos, a gente não teve no primeiro jogo. A nossa estratégia deu certo em 2x7, depois eles marcaram os nossos principais atletas, e eu também vejo que é uma equipe que trabalha muito correto, porque consegue sair de situações difíceis, muito rápido. Então, contra o Ceará amanhã, a gente vai, a gente não pode, não pode, jogar abaixo. A gente precisa de estar firme o tempo todo durante o jogo, ser agressivo. Eu acredito num grande jogo amanhã, apesar de ser um nono lugar, mas, eu acho que, tanto o Espírito Santo, e o estado do Ceará não tem muitas competições oficiais, então, aqui no Brasileiro, é uma oportunidade única de jogarmos jogos difíceis, entendeu? É, essa é uma grande dificuldade, principalmente as equipes lá, do extremo do Brasil, tem aí, no Ceará, às vezes também tem essa dificuldade, de não ter muitas competições. Então, vamos aí para as imagens da segunda partida, do que interessa aqui para o professor Macario, entre Pernambuco e Espírito Santo, o Espírito Santo venceu essa partida aí, por 3x7x0. Luca, me fala um pouquinho do jogo aí, como é que foi? Logo no começo do primeiro sete, a gente teve aquele meio deslito, nós entramos meio apáticos no jogo, mas a gente conseguiu dar aquela reviravolta, no finalzinho, a gente estava perdendo de 24x18, conseguimos virar, e a gente é o estilo do Espírito Santo, é um estilo guerreiro, que vai para cima, que luta o tempo todo, e vai ser assim no jogo de amanhã também. Tá certo, então vamos seguir aí para a terceira partida do dia, entre Rio de Janeiro e Goiás, aí já estamos nas semifinais, professor, pega aí Charles, vamos bater um papo aí sobre essa partida, o que a equipe pecou aí, que jogou muito bem, fez frente ao Rio de Janeiro em todos os setes, na sua opinião, o que a sua equipe pecou hoje, que não conseguiu chegar às semifinais? Olha, eu acho que a nossa equipe trabalhou muito bem no saque, no primeiro sete, tivemos, quebramos a recepção deles, marcamos bem os principais jogadores no primeiro sete, foi um sete onde foi decidido uma bola de volume, e aí a gente conseguiu equilibrar isso. Nos outros setes, o segundo sete foi um sete também bem pegado, aonde eles conseguiram quebrar a nossa linha de passe, e nosso levantador começou a não ter possibilidade de jogar com a primeira bola. Não jogando com a primeira bola, os jogadores ficaram marcados, os nossos ponteiros, e nos outros dois setes, a mesma situação aconteceu no nível três do sete, e infelizmente não conseguimos atingir o nosso objetivo, que era a vitória, mas os nossos atletas estão de parabéns, porque nós não temos tanto ritmo de jogo de nível alto, quanto o Rio de Janeiro, e nossa defesa funcionou muito bem, o nosso contra-ataque pecou em alguns momentos decisivos da partida, e isso levou com que a gente não teve um dessabor e não tivemos a vitória. Tá certo, então vamos passar para a próxima partida entre Minas Gerais e Distrito Federal. Minas venceu esse jogo por 3-7 a 0, e aí já conquistou uma vaga para a semifinal, e vai enfrentar o Rio de Janeiro, que venceu aqui a equipe do professor Charles. É uma vitória importante aí para a equipe de Minas, que foi aí, as semifinais, vai ter chance de tentar garantir uma vaga na grande final. O outro jogo que definiu o outro semifinalista foi Santa Catarina e Paraná. Santa Catarina venceu esse confronto por 3-7 a 1, portanto aí tirou o Paraná da briga, o confronto do Sul, tirou aí o Paraná da briga pela semifinais, e o Paraná terá outro confronto com a equipe do Sul do país, vai enfrentar aí o Rio Grande do Sul, que acabou de perder para o São Paulo. É agora há pouco, o jogo terminou, fazem aí menos de 20 minutos. Então nós temos as semifinais definidas, daqui a pouquinho a gente vai falar mais, mas Rio de Janeiro enfrenta Minas e Santa Catarina-São Paulo. Muito bem, então vamos passar para cá. Nós estamos com o horário um pouquinho avançado, então eu não posso segurar muito o Macario aqui, senão ele vai brigar comigo, que também não o Charles, que eles vão jogar amanhã. Então eu tenho que dispensar eles rapidinho aqui. O Macario, aliás, faz o primeiro jogo desta sexta-feira, vai entrar em quadro às 9 horas contra a equipe do Ceará. Então eu vou pedir para a nossa produção colocar a tela dos jogos de amanhã, para a gente conferir aí juntos todos os confrontos que vão acontecer, porque amanhã a gente vai ter as semifinais, nós vamos ter decisão de quinto a oitavo lugar e a gente vai ter a decisão da nona colocação. Por que esse jogo importa tanto para o Espírito Santo? Porque uma melhor colocação, Macario, significa estar numa chave teoricamente mais fácil em 2016, já que agora nós teremos três divisões, a divisão especial, primeira e segunda. Então a equipe do Espírito Santo ficou na primeira divisão, Goiás conseguiu permanecer na divisão especial. Então uma vitória amanhã é de extrema importância. Macario, como é que está o espírito da equipe aí para ir em busca dessa vitória, tendo a consciência que para o ano que vem, alguns atletas voltam para cá, acredito que a maioria dos seus atletas volte, e para ter aí um grupo relativamente mais fácil, que a gente sabe que em Campeonato Brasileiro de Seleção não tem jogo fácil, né? Exatamente. Os meninos já estão com essa consciência, eu já venho trabalhando desde ontem, a partir do momento que nós perdemos e não conseguimos classificar, perdemos em Santa Catarina. Então nós estamos focados no jogo de amanhã, já estudamos, o objetivo mesmo é ficar em nono para o chaveamento ano que vem da primeira divisão. Uma primeira divisão ano que vem que vai ser muito difícil, até porque existe a possibilidade de subir para a divisão especial e também de descer. É verdade. Entendeu? Então assim, se nós ficarmos em nono, possivelmente vamos conseguir pegar uma chave mais fácil para já classificar. Eu sei que depois que a nossa equipe passar para as quartas de final, não vai existir jogo fácil, entendeu? Mas já foge aí da possibilidade de rebaixar. E o objetivo do Espírito Santo maior é subir. Visto que ano passado nós conseguimos um resultado histórico para o nosso estado, fomos bronze, resultado jamais alcançado. E esse ano tivemos alguns problemas, igual eu falei, e não conseguimos. Prometo a todos os capixabas que não vai faltar esforço para que no ano que vem consigamos subir para a divisão especial. Quanto aos atletas que você me questionou, esse ano da nossa equipe titular vão sair apenas dois atletas. Então, dos 12 que vieram aqui, oito retornam ano que vem. Entendeu? E mais um atleta que não veio também vai estar presente ano que vem na campanha. Tá certo, então. Daqui a pouquinho a gente vai ver a tela com os jogos de amanhã. Já estamos aí vendo a tela. Então, Ceará e Espírito Santo abrem a rodada de amanhã às nove horas. O jogo aí que vai decidir uma melhor colocação para o ano que vem. É importantíssima a vitória. A segunda partida vem aqui para o Charles. Goiás enfrenta o Distrito Federal às dez horas e trinta minutos. Charles, como é que está aí a preparação da equipe? Olha, a preparação da equipe está boa. A cabeça dos atletas está boa. Está boa. Nós vamos fazer uma preparação amanhã antes do jogo. Mas o Distrito Federal é um jogo que se encaixa com a gente. É um clássico do Centro-Oeste. É um time que a gente entende mais o jogo. O volume de jogo deles também é muito bom. Eles têm um meio muito forte. Então, o nosso objetivo amanhã é tentar quebrar o passe para fazer com que essa bola não chegue no meio e a gente consiga trabalhar a nossa defesa e o nosso contra-ataque para que a gente possa também almejar uma quinta colocação que, para o ano de 2016, é de suma importância para a permanência na divisão especial. Está certo, então. Vamos retornar à nossa tela de resultados. A gente vai... Telas dos próximos confrontos. Vamos lá, então. Goiás enfrenta o Distrito Federal, portanto, às 10 horas e 30 minutos. Nós teremos um intervalo maior aí entre as partidas. Às 13 horas, teremos Paraná e Rio Grande do Sul. Paraná novamente cruza com a equipe do Sul do país. Esse jogo promete, hein? Jogo entre duas equipes do Sul do país. Portanto, aí, vamos fechar os jogos aí de quinto ao oitavo. Lembrando que quem ganhar aí vai para o próximo dia para disputar a quinta colocação. Quem perder, aí, os critérios de desempate definem a colocação. Relembrando, mais uma vez, é muito importante essa colocação para o chaveamento do ano que vem. Relativamente, um chaveamento mais fácil para quem fica melhor colocado. Em seguida, começam aí as semifinais. Rio de Janeiro terá Minas Gerais pela frente. Às 16 horas. E, em seguida, Santa Catarina e São Paulo. Às 17 e 30. Lembrando que pode atrasar um pouquinho, pode começar um pouquinho mais tarde, mas as partidas serão transmitidas ao vivo aqui pela CBV TV. E lembrando você de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo, quem passar para a grande final, vem a equipe completa aqui no programa. A gente faz aquele programa especial. Quem acompanhou sabe como é legal. Então, torcida a mil aí para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Bom, a gente vai se despedindo aqui. Antes disso, eu queria passar aqui para o Macário. Macário, eu até anotei aqui para conversar com você. Sempre quando a equipe do Espírito Santo joga, a gente recebe muitas mensagens. A audiência do Espírito Santo é lá em cima. Nós chegamos a receber duas mil mensagens numa partida de vocês. Que bacana. E o Cláudio leu mil e ficou mil para trás que não tinha como ler mesmo. Então, quero que você se despeça. Deixe aí as suas últimas palavras para a equipe do Espírito Santo. A gente vai conversar com certeza amanhã na Zona Mista ali. Ele vai lá falar um pouquinho depois da partida do resultado, mas fica aqui o espaço para você mandar o seu beijo, o seu abraço. E, por favor, agradeça o povo do Espírito Santo que tanto nos prestigia com a sua audiência. Quero agradecer a todos os capixabas. Não faltou incentivo, mensagens. Era toda hora mensagem de texto para os atletas em rede social. Agradecer a cada familiar, de todos os atletas, meus familiares. A torcida mesmo, capixaba, é uma torcida que é muito caliente, acompanhou a gente em todos os treinos, nos amistosos. E agradecer a minha família que me incentiva o tempo todo em estar aqui. Aos familiares dos atletas que confiam no meu trabalho. Ao presidente da federação que está sempre me apoiando em todas as decisões. Deve estar muito orgulhoso, né? Do resultado de vocês. Hoje, inclusive, ele me ligou e falou Poxa, Macara, que bacana os comentários no site da CBV TV. Aí eu falei com ele que era o resultado de um trabalho também, porque o objetivo com o juvenil é ser espelho das categorias iniciais, né? Inclusive, minhas atletas do feminino, mirim, infantil, estavam participando o tempo todo das transmissões. Verdade. Elogiando vocês, minha mãe, os familiares dos atletas. Então, assim, nós conseguimos envolver muitas pessoas com essa campanha. Eu lembro a todos os capixabas que retornaremos no Campeonato Brasileiro Infanto Feminino, segunda divisão, onde eu sou o técnico. E conto com a torcida e o carinho de cada um que esteve todos os dias nos apoiando. Agradecer a CBV TV pelo carinho, pela transmissão, pelo Espírito Santo. Agradecer ao Leandro, comentarista, que é um grande amigo e apoiador e também confia no meu trabalho. Vocês sabem que não faltou esforço em nenhum momento para a gente alcançar o melhor resultado. Parabenizar também os atletas que foram todos pegos de surpresa de alguma forma e estiveram aqui lutando a todo momento. Nós sabíamos que hoje era o nono lugar e poderíamos entrar desmotivado, mas eles foram disciplinados de entrar hoje com muita competência para ganhar o jogo. Eu admiro muito os meninos que estão aqui comigo, que são meninos guerreiros, assim como eu. Nós sabemos das dificuldades que temos de treinar, de reunir o grupo, a falta de investimento no nosso estado, quanto a empresas privadas, empresas federais. Então, é um trabalho que hoje eu faço voluntário para a federação, para estar movimentando o voleibol no meu estado, com competência. Está, como eu te falei, incentivando as alunas e os alunos que estão iniciando na fase de ser atleta, no sonho de ser atleta. Enfim, agradecer a todo mundo pelo carinho. Fica um grande beijo a todos os capixabas que torceram pela gente. Um abraço a todos. Boa noite. Tá certo, então. Vamos passar lá para o Luca. Luca, manda um beijo. A gente está com saudade de casa, rapaz? Ah, demais. Então, manda um beijo lá para a família que deve estar te assistindo. Está tirando foto da tela do computador para espalhar no Facebook depois? O pai me manda uma mensagem, minha mãe, manda mensagem de apoio, meus amigos. Eu quero mandar um beijo a todos, todos os telespectadores que nos apoiaram. Foram muitos, né? E eu quero muito agradecer a vocês, ao meu técnico, ao Macaro, que eu não conhecia ele de longas datas e ele nos passou muita confiança e é só agradecer mesmo e vir o ano que vem com tudo. Obrigado a todos que nos precisaram. Tá certo. Ele falou das mensagens e um jogo só foram duas mil. Vocês imaginem o quanto de mensagens não recebeu do Espírito Santo. Charles, fica aqui agora a palavra para você agradecer o pessoal de Goiás que também participa muito das nossas transmissões e tão orgulhosa desse desempenho de Goiás conseguiu permanecer na divisão especial. Como você disse, era o grande objetivo. Então, fica o espaço para você mandar um beijo e um abraço lá para o povo de Goiás. Fique aqui, um mil muito obrigado. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a SBV TV pelo grandioso trabalho e principalmente os goianos com a participação dos pais, dos atletas. Agradecer a todos os clubes que de uma forma direta influenciaram o nosso trabalho, fomentam esse trabalho. Agradecer ao SESI pela liberação, pelos torneios que participam dentro do Estado. Também o presidente da federação, todas aquelas pessoas que direto e indiretamente nos apoiam, nos ajudam, as nossas famílias, a família dos atletas, a minha família, minha esposa, meu filho, minha filha que está em casa. Aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida e fazem com que a gente possa sempre seguir em frente nesse trabalho que é árduo, mas que é muito prazeroso. O vôleibol do Estado de Goiás está de parabéns por esse resultado, por esse momento de alegria que a gente está vivendo e vamos trabalhar para o ano que vem para melhorar a nossa colocação, para a gente poder trazer mais alegrias para o povo goiano que tanto merece. Também temos as nossas dificuldades, mas nesse momento de alegria a gente vai falar mais de coisas boas. Muito obrigado pela audiência, contamos com vocês amanhã, precisamos da sua torcida, agradecer muito aos pais que vieram de Goiânia que estão aqui, os pais dos atletas, a todos os atletas que de uma forma maravilhosa compraram a ideia desse projeto e dessa equipe e hoje estão aí colhendo os frutos de muito trabalho, de muito suor e dedicação. Agradecer ao nosso coordenador técnico também que é o André que deu a oportunidade para que a gente possa trabalhar com a seleção e a todos os profissionais envolvidos no vôleibol no Estado de Goiás que são pessoas maravilhosas, pessoas competentes e que fazem o vôleibol de Goiás aparecer no cenário nacional. Muito obrigado a todos, que o telespectador continue sempre ligado na CBV TV. Muito obrigado. Ok, muito bem, vamos lá para o Paulo. Paulo, está com saudade de casa, rapaz? Nossa, estou com muita saudade, eu queria mandar um beijo para minha namorada Letícia, que estou morrendo de saudade, mandar um beijo para a Duda, para a Noala, para a Dani Ramos também e para os meus familiares que mandam mensagem todos os dias de força, de perseverança para a gente e que não acabou o campeonato, que a gente precisa muito do apoio de vocês ainda, daí de Goiânia, de Goiás em geral. Mandar um abraço também para o SESI Clube, que é o clube de coração mesmo e agradecer a oportunidade mais uma vez de estar completando o time da seleção goiana, que completou o objetivo principal e também. Muito bem, então para encerrar o programa, vamos relembrar vocês mais uma vez dos horários das partidas de amanhã. Então, nós abriremos as nossas transições normalmente às nove horas com Ceará e Espírito Santo, às dez e meia nós teremos Goiás e Distrito Federal, aí já é disputa de quinto e oitavo lugar e Paraná e Rio Grande do Sul às treze horas teremos um intervalinho maior entre as partidas, pois nós só teremos cinco jogos amanhã, depois começam as semifinais, Rio de Janeiro e Minas Gerais às dezesseis horas e Santa Catarina e Paraná às dezessete e trinta, esses jogos definem os semifinalistas, as duas equipes vencedoras, vem aqui para o estúdio, nós vamos fazer um programa especial aí com todos eles e aí eu espero você amanhã às nove horas da manhã a gente tem um encontro marcado com o Ceará Espírito Santo, até mais, muito obrigado pela audiência, vocês que permanecendo aí até agora com a gente são onze horas e sete minutos só agradeço vocês aí por tudo nesse dia de hoje foi um dia maravilhoso foi um dia de muito voleibol aqui na tela da CBV TV o canal oficial do vôlei brasileiro.